23 anos de trabalho como bombeiro em Porto Alegre, Carazinho, Passo Fundo, Getúlio Vargas e Erestim. Com 45 anos de idade, o primeiro sargento Luciano Pissolato estava longe da aposentadoria. Em maio, os primeiros sintomas, febre, indisposição e a internação com o diagnóstico de Covid-19. E aí, nesse período, é que deu a trombose na minha perna, ainda quando eu estava na aula do Covid. O médico fez o procedimento para desentupir as artérias ali e isso eu estava com Covid. Depois do primeiro procedimento, teve alta, mas novos exames diagnosticaram o pior. Foi constatado os trombos novamente ali, só que daí já um pouco mais para cima da origem, que foi no tornozelo e um pouquinho na canela, aí já estava atrás do joelho. E aí foi feito, todos os recursos médicos que um cirurgião vascular precisa usar, foi usado para tentar vascularizar a perna, para manter a integridade. Aí houve hemorragia, e assim uma hemorragia que ela não cessava. E aí, dia 10 de julho, aconteceu tudo isso e daí o médico informou que a gente ia ter que amputar a perna. Segundo médicos especialistas que cuidam do Luciano, com quem conversamos, a explicação é que o coronavírus aumenta a coagulação do sangue, se manifestando nos pequenos vasos dos pulmões. Os coágulos formados se desprendem e podem se espalhar pelo corpo, entupindo vasos e ocasionando a trombose. Casos assim têm sido cada vez mais comuns. E a partir daí, a vida do Luciano mudou radicalmente. Afastamento do trabalho, ter que reaprender a caminhar e se adaptar à nova realidade, sem saber se poderá exercer a função novamente. Como explica o major comandante do Corpo de Bombeiros de Erechim, Alessandro Bauer. O processo de reforma e readaptação, isso agora ele vai passar por todo um procedimento junto ao Departamento de Saúde da corporação, para ver se ele pode ser reabilitado, se ele é reformado. Enfim, existe todo um processo. A questão da parte operacional, por motivos óbvios, não se tem a possibilidade mais. Mas existe todo um processo que se dá início agora. Para que ele tenha mais qualidade de vida, uma vaquinha online foi organizada pela Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul para comprar uma prótese. O coordenador-geral da Bergs faz o apelo. O bombeiro sempre trabalha em equipe. E nós precisamos da sua colaboração, da colaboração da sociedade, junto a este bombeiro que trabalhou durante 22 anos, combatendo sinistro, salvando vidas. Participe da vaquinha online para que o sargento Pisolato consiga a sua prótese. Toda essa mobilização dá esperança e coragem para o Luciano seguir em frente. Claro, eu não queria estar nessa situação, ninguém quer. Mas eu estou, então eu vou ter que andar para frente, nem que seja com um pé só, com uma perna só, sabe? Obrigado. 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 Obrigado.